Pedro Santana Lopes é sem dúvida o candidato que melhor reúne condições para liderar o PPD-PSD rumo aos desafios que se avizinham para os próximos anos. Pedro Santana Lopes e a sua garra, a sua determinação e toda a experiência que tem cumprido nos últimos anos é o candidato que irá fazer com que o PPD-PSD volte a ser governo em Portugal.